E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e hoje vamos com um gamezinho top de Super Nintendo novamente. Gente, é X-Men, X-Men Mutant Apocalypse, vamos lá, Mission Mod, vamos no modo missão, vamos descobrir como é que é a jogatina aqui, ele é para ser um beat up, dos X-Men, está ali o professor Xavier trovando fiado, mas a gente não está muito a fim de papo. Temos o Cyclops, Wolverine, Beast, o Gambit e a Psylocke, vamos ver o que a gente consegue fazer com a Dama, ela tem poderes psíquicos, faz umas energias roxas meio loucas lá, um sentinela gigantão, vai destruir a nossa navezinha, uma toquinha voadora. Aí, fechou. Vamos ver, bate, 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 pula, aqui não faz nada, aqui não faz nada, aqui não faz nada, então tá, bate, rebate e pula, beleza. Ah, tem isso ainda. Ah, rasteirinha, o Psylocke, os seus uniformes sensuais, olha ali, opa, opa. Os grandalhão também, os gordinhos, são tudo malhados, né, ali, roupinha coladinha, os colchões malhados, os gominhos tudo aparecendo. Eita. Não sei se eles fazem algum especial, alguma coisa. Porque eu vi que tem uns combinhos e tudo mais, uns poderzinhos. Não sei se tem que ficar segurando alguma coisa. Ou de repente é dois botão junto. Não, não faz nada, não faz nada. Essa é só porrada. Nossa, já ia cair ali, rapaz. Eita. Eita. O ruim que é uma porrada, a gente já cai, né. Toma, ó, a rasteirinha é bom dela, que pega pros dois lados. Então se apertar, vou de rasteira. Ah, rapaz. Eu não sei se os outros personagens também tem essa mesma rasteirinha, mas a rasteirinha dela, a capoeira dela é boa. Tá indo de ir. O outro da pistolinha aí, velho. Toma. Arrastaria. Toma. Eita, granada. Ah, levanta, bicho. Pera aí, rapaz. Que bonitinho. Eita. Nossa, esses armadinhos aqui são parapetados. Ah, granadinho pelo menos faz efeito nos dois. Eles não tem marrinho de vida? Não sei se eu tô matando eles ou se... Ou se é cada vez um que tá vindo. Vocês ainda não morreram? Tá. E agora tem que vir um frango assado, alguma coisa aí pra... Ah, esse aqui é o... Não, o que que é isso, mulher louca? Por que pular pra baixo? Mulher louca, rapaz. Nossa, eu já perdi. Ah, eu tenho vida por personagem. Ah, olha aí. Então temos dez vidas pra morrer à vontade. Wolverine. Vamos ver com o Wolverine, se é que tem mesmo a introdução. Ah, não. Acho que cada um é uma fase. Interessante. Ele recolhe as garrinhas, será que não faz nada? Não, não faz nada. Ah, por exemplo, aqui o Wolverine, ele não tem a rasteirinha que nem a Psylocke. Você dá uma agarradinha pra baixo. A rasteirinha dela é mais prática. O Wolverine aqui é o classicão, né? É o Logan. Podia ter um sanguinho, né? Não sei se de repente se tiver alguma versão de arcade, alguma coisa, tem um sanguinho. Porque esse aqui tá... Tá metendo garro, os carros não morrem. Eita. Eita, pomba. Eita, para mim, batalha, Marlos. Olha aí, aqui e lá vai ficar por lá. Azar. Peguei a vidinha. Ah, olha aqui, rapaz. Tem uma esqueminha de... De trepar as paredes. Cheguei, Robozinho. Ah, errei de novo. Vem, Robozinho. Vem, Robozinho. Aí. Olha ali, rapaz. Eu consigo atacar? Ah, eu ataco também. Vem, tranquilo. Aí, desviei do bagulho. Ah, não, não vai cair. Não! Vem, Robozinho. Bairdito. Vai derrubar de novo. Onde é isso? Pula. Aí. O velhinho é meio burrão. Ah, meu Deus do céu. Ah, daí, Robo. Não quero ter... Ah, meu Deus. Seu pobre não tem um minuto de paz. Morre de novo. Vamos conhecer pelo menos uma fase de cada um. Vamos do Cyclops. E aqui é o Cyclops. Ele é no plural. Ele é mais de um. Nossa, já tomou um OptiBlast. Quem jogou Marvel State Fighter vs. X-Men? O Cyclops mandou um OptiBlast. Olha, aqui ele dá uma rasteirinha também, mas não é... A rasteirinha da Psyloc que é melhor. Ela faz a voltinha, né? A dele só vai pro ladinho que tá apontando, viu? Até nisso as manhãs são melhores que nós. É, brabo. Pai, me bateu, meu Deus. Parece os soldadinhos, parece o Cyclops, rapaz. É virado, sai músico. Toma. Eu tô sentindo falta dos poderes aqui, poxa. Como é que faz poder? Ele não faz poder? Eu quero... O Wolverine já é poder. A Psylocke, o Gambit. O Gambit eu não vi ainda, né? Eita. A Psylocke, o Cyclope. Eles tudo, eles têm poderzinho de raio, de energia e tudo mais. É, vai tomar banho. Não, não é meu dia pra bola. Não é meu dia de mutante hoje. Eita. Olha ali, rapaz. Sei o que eu fiz. Tem que fazer um meia-lua, alguma coisa? Um dois pra trás e pra frente? É tipo Mortal Kombat? Achei que já acionava sozinho. Ah. Dois pra baixo e... Dois pra cima, dois pra frente, dois pra trás. Dois pra trás e pra frente. Eu fiz um raiozinho ali, não sei como. Cara, esse lugar é muito violento. Ah, meu Deus do céu. E já se foi do Escovoador novamente. É, rapaziada. Vocês estão achando que a vida de mutante é fácil? Vamos no Beast. Vamos conhecer a fase do Homem-Fera. Pessoal que estiver acompanhando, não esquece do joinha, hein? Olha ali, rapaz. É tipo Naruto. Ele gruda os pezinhos. Salto bolota. Duplo twist carpado. Soquinho. É o que nem o Beast. Ele não tem poder de rajada, de energia, alguma coisa assim. Ele só é forte e bate forte e pula. Acrobata e tal. Ele não tem rasteira também, mas ele tem um mãozão que vai comprida. O soco rasteira dele parece que vai mais longe que o soco normal. Aqui é esgoto. Será que eu tenho que ir contra a maré? Eu acho que sim, porque eu não consigo mais ir a favor da maré. Ai, pode me bater, meu Deus. Pula. Dá soco, moneco. Os bestas. Esse besta aí não fica me obedecendo. Então que é o beast. Aí, agora é... Eita, pô. Eita, pô. Levanta. Levanta que ele tem um monte de vida ainda. Levanta, 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 levanta. Ah, rapaz. Ah, não é possível. Eu tava indo tão bem. Ah, eu achei que ia passar de alguma fase, mas acho que eu não vou. Vamos ver, Gambit. Vamos ver. Tem a minha última chance. Gambit. E suas cartas explosivas. Uma cartinha. Cabum. O Gambit, vamos ver. Tá, ele também não tem uma rasteira eficiência. É, o melhor personagem é pro Scylla, que não adianta. Ah, mas o combo do Gambit é legal. Gambit e suas tacadas mágicas. Eu só sinto falta aqui de uma barrinha de vida pros inimigos, né? Eita, pô. Tô conseguindo apanhar dos carinha ainda, rapaz. Você tá doido. Ah, fala sério. Aí, vamos meter um combo neles. O jeito que o Venmo te ataca no aéreo é meio estranho. Ele dá uma tacadinha pra baixo. Aí, um já foi. Aí, já se foi o disco voador. Quer dizer, não se foi o disco voador ainda. Toma. Bom que esses... Esses granadeiros aqui não tem muita vida. Mas se tivesse, eu não passava de fácil. Eita, pô. Aí, eu acho que eu recupero um pouquinho de vida. Mas com o Gambit a gente consegue passar pelo menos de alguma fácil. Vem tranquilo, vem suave. Vem, 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 rapaz. Só porque eu tô com menos de meia-vida, tá achando que eu vou morrer? Ah, agora com certeza eu vou. Ah, mas eu vou cair no lugar certo. Ah, meu Deus. Acorda, Gambit. Rapaziada, pra parar de passar vergonha. Eu vou encerrando a gameplay por aqui. Mas espero que vocês tenham curtido. Foi uma amostra grátis. Dos X-Men. Do Apocalipse. Do Super Nintendo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Não deixem de acompanhar aqui o canal RetroGamesBR. Acompanhe também o canal Braseiro. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri